Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar? Futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. O time quando é bom, a gente não se mexe, dentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira, o time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na Geomatrix. Geomatrix É o Batriz Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Bombapete É o 4.1 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 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete É nervoso Não dá chance É o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance É o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Oi, a torcida já chegou E o meu time já entrou O juiz, oi, apitou Bombapete já chegou Sem liga na real O que eu vou dizer O que eu vou dizer Futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar Oi, time quando é bom A gente não se mexe Dentinho da baixada Fechadão com Bombapete Oi, futebol atualizado Jogadores de primeira Oi, time editado Oi, não é brincadeira Oi, minha mãe Me deixa mais feliz Me traga um Bombapete Comprado na GeoMatrix Geo, 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 geomatrix Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Bombapete atualizado 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho